Música Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Tag O vídeo de hoje eu estou resgatando uma tag que a ideia é ser uma vez por mês Mas vez ou outra passa despercebido Mas sempre que a gente arruma um assunto a gente dá um jeito de gravar Que basicamente consiste em escolher um tema e sugerir 5 livros sobre eles Sobre esse tema no caso E é aí que eu resolvi escolher o tema de séries e trilogias de livros que tenham virado filme Eu queria falar que era trilogia, mas tem duas situações que não se encaixam nessa aqui Então vamos falar de sequências de livros que viraram filme A primeira que eu quero falar, gente, é Jogos Vorazes Eu não vou falar em ordem de data nem de época que eu assisti, não Vou falar na medida que eu fui lembrando e fui rascunhando aqui Porque vocês sabem, né? Tem rascunho Os Jogos Vorazes é uma trilogia que eu tinha medo Nojo, sei lá, de ler Tinha medo por achar que era uma coisa violenta Mas depois que eu li, eu entendi E vi que nem é tão violento assim Que o que tinha, que eu pensava que seria assustador Fazia sentido a forma como foi passado Mas é um futuro distante, é uma historia de futuro distante Em que são... tem as cidades divididas e tem a capital E aí as crianças, chegam com 16 anos, são sorteadas pra poder competir Até que apenas uma saia viva do jogo Então aí começam os Jogos Vorazes E aí, gente, que é um livro assim que, caramba, te coloca muito pra pensar É um livro que eu gostei muito Os filmes também foram maravilhosos Teve suas revidas e adaptações Teve, não questiono, não achei ruim Pelo contrário, gostei de todos também E é um livro assim que eu paguei língua Porque eu achei que eu não ia gostar, que eu ia não sei o que Mas eu gostei Bora lá pro segundo O segundo também é uma distopia Que é a série, a trilogia do Divergente Inclusive eu já fiz resenha dela aqui Que é o Divergente, o Convergente e o Insurgente E assim, eu tinha lido o primeiro capítulo do Divergente Numa amostra que meu irmão trouxe pra mim De uma bienal que ele foi, acho que em São Paulo E eu fiquei doida E depois eu peguei as livras expressadas Mas assim, eu simplesmente apaixonei com a história do Divergente O Divergente, eu tô mais apaixonada por Divergente do que por Jogos Vorazes Não sei porquê Sociedade dividida em facções E aí, quem não se encaixa em nenhuma delas É uma pessoa divergente E que é visto como uma pessoa problemática E a história vai passando e tal E no final das contas você entende que Por que que a sociedade chegou nesse ponto E que na verdade aquela pessoa que é considerada A doente por ser Divergente Na verdade tá sendo a mais completa Na busca pelo ser humano Por ele mesmo, sabe? Tipo, falando assim ficou meio aleatório Então vê a resenha lá que você vai entender melhor Caso você não tenha lido Então assim, os filmes Foram legais também Mas eles foram perdendo a mão Tanto é que o último eles tentaram fazer aquelas formas de sucesso De pegar o último filme e dividir em dois E o primeiro foi tão ruim Que o segundo eles nem lançaram no cinema E até hoje não consegui achar na internet pra assistir Porque diz que ia lançar só na TV americana Então se alguém tiver alguma notícia desse filme Por favor, me conta aqui Porque eu quero saber como que terminou essa tragédia Essa tragédia cinematográfica Porque o livro ficou ótimo Porém, o filme eles, no final eles foram perdendo a mão Beleza? Agora vamos falar do terceiro Saga Crepúsculo Quem já leu Saga Crepúsculo? Pois é, Saga Crepúsculo Que não é uma trilogia São quatro livros, né? Que é o Crepúsculo Eclipse Lua Nova E Amanhecer Eu juro que depois que eu li os quatro Que eu fui entender A sequência dos nomes E o cara Não sei qual que é a sequência É só você entender que É um ciclo noturno Tipo, sério Pode rir da minha cara Mas na época eu não entendi Não tem resenha Nada falando aqui no canal Porque faz muito tempo que eu já li Acho que bem na época Que tava na modinha mesmo Eu vi minha prima Falou assim Lenda Falei Hum, você tá lendo coisa de vampirinho Mó debochada, né? E aí que eu faço outra coisa Deixa eu ler esse trem também E aí que eu viciei Eu acho que eu viciei Por ele ser justamente bobo E leve É uma coisa assim Ah, é aquela Bela A Bela se apaixona pelo vampirinho Não sei o que E ela é toda desastrada Desajeitada E corre perigo E por aí vai Tipo É uma coisa tão Pra você descansar mesmo Tipo, não é nada Não é literatura Que você fala Nossa É literatura de vampiro Gente, tipo, no sério Eu li Eu gostei Eu li os quatro Fiquei viciada na época E vi os filmes E vi filme em estreia E já revi os filmes também Porque realmente eu gostei É uma coisa que Me descansa Digamos assim Próximo O próximo, gente Eu vou roubar um pouquinho Porque não é Exatamente uma trilogia E nem uma série Oficialmente livros Mas A gente tem alguns livros Do Dan Brown Que repete o personagem Que é o Robert Langdon E aí esses filmes Foram virando Filme Esses livros Foram virando filmes Então a gente tem aí O primeiro O Código da Vince Depois a gente tem Anjos e Demônios E a gente tem O Inferno Então são três livros dele Que é o mesmo personagem Que ele é chamado Pra poder Resolver um dilema E aí um Um enigma Não é dilema Um enigma E nessa questão do enigma Sempre vai ter Uma mulher bonita Inteligente Que sabe tudo Que ele não sabe Pra complementar Tipo Infelizmente Em alguns pontos O Dan Brown Com Robert Langdon Ficou meio clichê Que a gente já imagina No final você pensa assim Ah, aquela pessoa Que você achava Que era o vilão Não vai ser Mas Mesmo assim O suspense Eu acho que vale a pena Dan Brown É o meu autor favorito E agora teve o último livro Que inclusive tem resenha aqui Que é Origem Já ia falar A Origem Origem Que também é Howard Langdon Que também é perfeita Do mesmo tanto Que todos os outros livros Do Dan Brown são E aí eu fico imaginando Se eles não vão fazer Um filme também do Origem E eu gostaria muito Porque eu acho que O Origem tem uma mensagem Muito legal E o filme Querendo ou não Chega a mais pessoas Do que o livro Porque nem todo mundo Gosta de ler Tanto E a leitura do Dan Brown É uma leitura mais pesada mesmo Mas cheio de detalhes Você tem que ter mais tempo É não um livro que eu leio Quando eu tô ocupada na rua É um livro que eu só leio em casa De preferência de férias No final de semana Que você pode enfiar a cara e tal Enfim Não é uma trilogia Mas é uma sequência de livros Que viraram filme E eu recomendo todos eles E o último Que foi a inspiração Pra gravar esse vídeo Que é a saga 50 tons Que o filme lançou Agora dia 8 de fevereiro Se não me engano 8 ou 9 Acho que é 8 E aí Que é o último filme Porque a gente tem 50 tons de cinza 50 tons mais escuros E 50 tons de liberdade E aí Que infelizmente Esse Eu preciso contar Que Eu só li O primeiro e o segundo O terceiro Ficou Não cheguei nem na página 100 Porque infelizmente Pra mim a leitura Estava muito entediante Não rendia Não tinha Ficou assim Tá E daí Aí você se foi pra cama Tá E daí E não sei o que Não sei explicar Gente O trem não rendeu Não fluiu Não cheguei na parte Que Que cria aquele suspense Que você não Mas peraí O que que tá acontecendo E não sei o que O que que vai Eu acho assim Que caiu Muito Ficou muito clichês Depois que eu vi Depois que eu vi o filme Eu entendi Qual que seria Qual que foi Tipo O drama Todo E tal Porque Eu imagino que no filme Ela deve ter sido Até sequestrada Não sei Se quiser me contar Que você tiver lido Então afinal Quiser me contar detalhes Especialmente Se for totalmente diferente Do filme Super agradeço Não me importa De saber Pelo contrário Já gostaria que alguém Adiantasse minha vida E me contasse tudo Porque Não vi E o filme É aquela coisa Tem muita gente Que reclama do filme Do livro Quando vira filme Que não sei o que Eu não me importo Eu costumo aceitar De boa Todas as adaptações Eu entendo Que elas são necessárias Porém Nos 50 tons Eu não sei por que Parece que eles erram Muito na mão Não sei se foi Os dois O casal é lindo Sim Tem química Então assim O livro Eles tem uma coisa Tão Entre eles Uma coisa tão E na tela É aquela coisa Não é que é basiquinha Eu sei que se fosse Mostrar muita coisa E virar um pornô Eu sei Só que Eu não estou falando A parte do sexo E não sei o que Mas eu acho Que eles tem umas Ficaram docinhos demais Tem umas coisas Tipo assim Que ele vira e fala Vamos ali Ela Não quer Vamos Já que você insiste Sabe Tipo No livro Existe toda uma história Da insistência E no filme Eles não tiveram Que encurtar isso E ficou tipo Meio Gente Não sei explicar Eu só acho Que o filme Eles perderam muito A mão do filme Porque o livro É realmente Muito bom Até onde eu li o terceiro Os outros dois Eu li completo E tal Enfim gente Acabou a minha listinha Tá aqui Cinco livros Ou séries Cinco livros Cinco séries De livros Sequências de livro Que eu tenho lido E que tenham virado Filme Eu acredito Que a maioria das pessoas Tenham no mínimo visto Esses livros Esses filmes todos Mas me conta aí O que você já leu Disso O que você já viu De filme O que você acha Eu já tive um vídeo Que eu fiz um bate-papo Com a Alice Ribeira A gente contando As nossas opiniões E falando sobre Essa coisa mesmo Livro que vira filme Dá certo? Não dá? O que você gostaria? Enfim Vou deixar linkado aqui Pra quem tiver interesse E dar uma olhada lá também Que ficou um bate-papo Muito legal Quando a gente gravou Então é isso gente Não se esqueça de se inscrever Caso você ainda não seja inscrito No canal Deixe um like Pra ajudar na divulgação Desse vídeo E um beijo E até o próximo vídeo E um beijo